Vamos ver. Vamos só esperar a Maria voltar novamente. Não gosto disso. Então. Voltei, voltei. Agora sim, eu troquei de celular. Vamos ver se agora a gente consegue ir. Vamos lá. Eu estava explicando sobre a Shelly. Você conseguiu entender alguma coisa? Eu não consegui te escutar. Eu não consegui te ouvir. Entendi. Então eu vou explicar rapidinho de novo. A Shelly é a parte de descentralização da Cardano, onde deixa de ser confederado, que os nodes deixam de ser administrado por algumas companhias e passa a ser administrado para a comunidade. Em blockchain, descentralização é uma coisa muito importante, onde as pessoas têm poder de voto e de opinião e essas coisas. A segunda coisa é o investimento passivo que você pode ter hoje com a Cardano, 4% anual. Pelo menos na minha stake pool. Esses valores mudam um pouco de stake pool para stake pool. Você precisa considerar o tamanho da stake pool, o tamanho da pledge. Na comunidade brasileira a gente tem a segunda maior pledge. E são as novidades implementadas. Aí você falou, acho que alguma coisa, comparar com o Ethereum. O Ethereum hoje tem uma coisa muito interessante, que são os smart contracts. Que são esses DeFi, essas coisas todas que estão acontecendo no mercado. E está bombando. E tem que bombar mesmo. Se a tecnologia é boa e está atendendo o público, tem que bombar. Mas a gente também vai poder estar no DeFi com projetos Cardano. A gente também vai poder ter oráculos. Eu descobri isso outro dia. Então, assim, a gente vai atender um leque muito grande de necessidades do mercado. Sem falar que o projeto tem aí um empoderamento de identidade e serviços bancários para as pessoas que vivem nas extremidades do planeta. Isso é uma coisa fabulosa. Nunca nenhuma empresa começou falando que ia ajudar o mais fraco. Foi isso que me atraiu na Cardano. E foi por isso que eu me tornei embaixadora. E estamos aí. Tem mais pergunta aí para a gente? Tem, tem sim. Você sabe dizer para a gente se a Cardano vai ter, quando experimentar os contratos inteligentes, interoperabilidade com outros blockchains? Então, tem uma conversa aí do Charles que ele começou a falar de algumas outras blockchains, assim como a Laticoin ou uma outra que agora eu não vou lembrar o nome. Eu acredito que vai ter sim, porque isso é a vida, é o futuro da blockchain. Entendeu? Não tem como a gente não ter isso. Só que a gente precisa que as fases sejam implementadas. Bitcoin levou um tempo para ser processada e se tornar uma coisa pronta. As outras moedas que têm outras funcionalidades, elas também vão demorar um pouquinho para entregar esses serviços. Em relação a esse novo sistema de POS da Cardano, como é que ficou? Vai ser o sistema híbrido, P-O-W, P-O-S ou vai ficar somente P-O-S? Até onde eu sei, é Proof of Stake. Até onde eu sei. E o que você acha? Você acha que é melhor mesmo Proof of Stake? Ele é mais seguro que o P-O-W? Então, a Cardano tem uma base científica por trás, né? Coisa que outras criptomoedas não têm. Tem algumas outras que têm, mas não é o caso das empresas, das criptomoedas que estão no top 10 do Market Cap. E, desculpa, qual foi a mesma pergunta? Eu acho que, por ter essa base científica por trás, eu acho que a gente está fazendo uma coisa correta, porque tem essa verificação por pares, o que funciona e o que não funciona cientificamente, e foi comprovado que funciona. Então, a gente precisa ver esses sistemas todos implementados para ter CCS. Realmente funciona. Aí a gente vai ver todo aquele povo louco por Bitcoin ou por outras altcoins voando para comprar um pouquinho de Cardano. E a gente sabe que a Cardano já está preparando aí a fase Volpair. O que a gente pode esperar para ela? A gente pode esperar uma coisa maravilhosa que eu venho falando há tempos. Eu venho falando no meu canal, lá no YouTube 369 e no site também www.369.com.br a respeito de democracia. Gente, a gente não pode falar de democracia porque o povo, todo mundo fica louco. Democracia vai mudar de dentro para fora por conta da tecnologia blockchain. Imagina a gente trazer o voto das eleições de todos os países e todas as cidades do mundo para a blockchain, onde não existe adulteração de registro. Uma pessoa não vota duas vezes, não vota três vezes, não existe voto falso. Tem a parte da governança, onde a comunidade vai escolher para que rumo o projeto vai. Eu acho isso fabuloso, porque todo mundo acha assim, tudo é programar e tudo é tecnologia e tudo é essa linguagem esquisita que esse povo de Haiti fala. Mas não é, tem coisas que resolvem problemas da sociedade, problemas reais, coisas reais. E a gente está aqui aberto para os filósofos, para os sociólogos, por todas as pessoas de todas as ciências. Venham conversar conosco, vamos conversar mais sobre essa tecnologia que vai mudar o mundo. Estão falando aqui sobre taxas. Como funciona o sistema de taxas da Cardano? Vamos lá, as cardanistas comentaram aqui que o Ethereum bateu 7 dólares. De taxa, isso é uma coisa absurda de se pagar, porque aqui no Brasil o dólar está acima de 5 reais. Então, como funciona aí na Cardano? Vocês, viu da Cardanistas? Então, o Ethereum está aí com problema no valor das taxas. Todo mundo está reclamando que as taxas estão caras. E a taxa da ADA é 0,17 ADA por operação. Então, assim, é um custo mínimo que você tem de fazer transferências e pagamentos em ADA. Inclusive, eu já comprei coisazinhadas, já vendi coisazinhadas, já fiz P2P. Eu estou aprendendo sobre tudo, porque eu quero ensinar ao público do meu canal como que tem as melhores formas de comprar cripto e se precaver da crise que a gente vai se encontrar. As pessoas não caiu a ficha ainda, mas a gente está num balanço entre a Argentina e Venezuela. A gente não sabe se fica melhor que um ou pior do que o outro. E é por isso que eu entrei nessa revolução de trazer informação para as pessoas, porque a gente precisa se proteger. Tem mais pergunta aí? Olha, tem algumas perguntas que fizeram para mim no pool, que eu vou passar para você agora. Já que a gente está falando de taxa, vamos com mais uma pergunta a respeito desse assunto. O que acontece? A gente sabe que no Ethereum as taxas deles têm crescido bastante por conta do DeFi, dos demais contratos inteligentes, dos DEPs, das estebocões, que sucam bastante gás do Ethereum. A Cardano está abrindo espaço para isso, ela vai trazer mais coisas para o seu blockchain. Como você acha que a Cardano vai conseguir não aumentar as taxas, não condicionar a rede e deixar ela verdadeiramente escalável, do jeito que o Ethereum não consegue ser? Eu acredito que pela quantidade de emissão de moedas, né? O Ethereum tem menos moeda e tem toda essa coisa de emissão. Eu não entendo muito bem exatamente como que a Cardano calculou essa taxa, mas 0,17 de uma ADA, de um preço de uma criptomoeda que está 15 centavos, não é nada caro. São coisas de centavos. E você pode fazer operações de milhões e, se eu não me engano, o valor vai custar a mesma coisa. Então, assim, só para você ter ideia, eu fiz uma transferência para uma pessoa de Itaú para outro banco, o Itaú me cobrou 90 reais de taxa. Então, a gente está falando de centavos, a gente está falando de uma operação que o Itaú me cobrou 90 reais em casa de 20 centavos, de 30 centavos, 40 centavos. Olha o tamanho da diferença. As pessoas não notam e elas não conseguem entender a dimensão do alcance da blockchain. A blockchain vai engolir todos os bancos e todos os serviços. As pessoas que estão nascendo agora, nem conta bancária eles vão ter. Eles vão direto ter uma conta de cripto. Por que você vai comprovar a sua identidade, dar todos os seus dados para abrir uma conta? Se você pode, desde pequeno, começar a administrar a sua vida financeira. É assim, é revolucionário. O sistema blockchain é coisa que é inacreditável. As pessoas que estão de fora não conseguem entender por que a gente fica tão feliz de falar sobre esse assunto, mas é a verdadeira liberdade que nós estamos adquirindo aqui. E eu queria também que você falasse um pouquinho. Você acredita que a Cardano, não em mercado, mas ela conseguirá superar o Ethereum em projeto daqui a alguns anos? Olha, eu, na minha sanidade de investidor, eu sou holder, eu não faço trade. E para quem não conhece, não estuda, eu não recomendo. Tem vários tipos de risco e eu gosto de correr risco como holder. E eu tenho certeza que assim que a fase Golgen e Voltaire forem entregues, a gente vai estar aí vendo a ADA com um preço muito maior do que está hoje. Não é uma recomendação de investimento, mas é uma recomendação de estudo, é uma recomendação de consulta, é um apelo de uma professora ou de uma brasileira que veio das periferias de São Paulo para que você estude, para que você se informe, porque isso pode mudar a sua vida para sempre. O Eliezer Insta está perguntando se você acredita realmente que os governos vão deixar que a centralização, acredito que seja essa da pergunta que você, da resposta que você deu anteriormente, né? Que a descentralização faça com que as pessoas não precisam, assim, de documentação para a PICOM, dessas coisas, assim. Acredito que seja isso a pergunta dele. Entendi. A gente está deixando uma era para trás, né? A gente está deixando a era, a bolha da internet, a era da internet 2.0, ela está acabando. A gente está indo para uma internet 3.0, onde todas as pessoas de todos os cantos do planeta têm a oportunidade de fazer parte de projetos que vão transformar o mundo. E a gente precisa se dar conta disso, a gente precisa abrir esses diálogos. Eu não sou professora por demagogia, eu tenho formação como professora, trabalhei na escola do Estado, me formei em escolas públicas e a gente precisa seriamente conversar e abrir espaço para os nossos formadores de opinião. Pessoas que têm a mente aberta para incluir pessoas na blockchain e não para excluí-las por nenhum motivo. A gente precisa achar as afinidades e falar, vem aqui, aqui tem um espaço para você, eu vou permitir que você tenha voz. E a gente sabe que muitas pessoas desejam comprar cardano, fugindo de exchange para não precisar da documentação, essas coisas todas de um jeito mais fácil. Você conhece algum P2P de confiança aqui do Brasil? Ou alguma forma de entrar em contato com eles? Olha, eu tenho entrado em contato com vários P2P, tenho feito operação, tenho feito anotação de como que é a operação e o mais confiável e aquele que eu me senti mais confortável, eu vou fazer um vídeo e vou explicar exatamente como acontece a operação P2P, porque é muito importante para as pessoas que entendem a importância de ter privacidade nas suas operações na blockchain. Olha, eu vou fazer um vídeo, então como o pessoal vai fazer para assistir esse vídeo? Vai ser aqui no Instagram, no YouTube? Olha, gente, eu vou fazer no meu canal no YouTube, que é o www.youtube.com.br. Esse é o nome do meu canal, canal 369, e aí eu vou colocar lá, para a gente abrir esse diálogo para conversar. Existem pessoas maravilhosas no mercado, você não precisa ter medo, você só precisa entender o seguinte, por que que eu compro de um exchange e o que eu tenho que fazer de obrigações de imposto quando eu faço isso? E o que que acontece quando eu compro com P2P, quais são as minhas obrigações e como que eu faço isso? Existem as duas opções, eu não vou falar para ninguém, falar o que é certo e o que é errado. O meu dever aqui como educadora é explicar de forma simples e sincera como que esses procedimentos acontecem. E a função POS da Cardano já está funcionando na carteira oficial? Proof of stake? Está funcionando na carteira oficial, na Dédalos, nós temos manual já em português, como fazer, como instalar, restaurar e transferir os teus códigos da Byron para a Shelly e também como delegar. Nós temos manual para tudo. Se você precisar de fazer alguma coisa na Cardano que você não achou o manual, entre em contato com a gente que provavelmente um dos embaixadores pode providenciar essa informação para você. Eu não sou embaixadora sozinha, nós temos outros embaixadores, mas eu sou a única embaixadora mulher da Cardano no mundo. Eu sou a única embaixadora mulher na comunidade brasileira e sou a única mulher no Brasil, no momento, a administrar uma stake pool. Já que você está falando da stake pool, explica um pouquinho o que é uma stake pool e fala um pouquinho sobre a sua também. Certo. A stake pool é uma minha empresa, ela se compromete a rodar um node na rede e assumir os custos com esse node. E como que você faz para apoiar uma stake pool? Você tem algumas adas lá na sua carteira, na Dédalos, vão fazer logo, logo o manual para a Herói assim que sair para o celular, porque do browser a gente já fez. Você vai lá na sua carteira e fala assim, olha, eu confio nessa stake pool, eles têm um projeto bacana e eu delego as minhas adas. Minha ada vai para algum lugar, eu movimento para algum lugar, não. A sua ada continua na carteira. O que você emitiu foi um certificado dizendo para a Maria cuidar dessa delegação para você. tem várias, tem no mundo inteiro, eu acho que nós somos mais de 900 stake pool. Aqui no Brasil a gente tem a Brada, a Oros, a Everblock, a Cardanista, o que mais? A Shop, tem um projeto Shopify que eu vou fazer um vídeo com um rapaz lá no meu canal também, porque é um projeto maravilhoso. Então, é isso, eu junto um pouco de educação com um pouco do trabalho de embaixador e um pouco daquilo que a comunidade quer saber sobre Cardano de forma super fácil. Se você me perguntar hoje, Maria, se eu só tenho 50 reais, se eu só tenho 100 reais, qual era a dica que você ia me dar? A dica que eu ia te dar era para diversificar. 33% em dinheiro, 33% em Bitcoin e 33% em Cardano. Só que não dá, porque o menor valor para você comprar na corretora é 50%. Então, eu ia falar para você, vai de Cardano, vai fazendo um pouquinho, só o que você pode, e quando isso começar a render frutos, você decide qual é a mudança que você quer fazer na sua vida. Você quer pagar uma conta? Você quer comprar um celular novo? Você quer virar um youtuber? Você quer ter independência financeira? Você quer ser igual a Sabrina, coincidência? Ser famosa em todo o mundo cripto? Essa é a mudança que a blockchain está propondo, de mudar a perspectiva das pessoas, mudar essa perspectiva. Lembra que eu falei para você de prosperidade? Você consegue entender que quando eu falo de prosperidade, eu falo de prosperidade real, eu quero que todas as pessoas, todas as pessoas tenham prosperidade. Eu ajudo todas as pessoas o máximo que eu posso. E não é demagogia, você me conhece, você sabe a minha forma de fazer negócio, a minha forma de negociar. O que você acha? Você acha que eu sou uma pessoa justa? Com certeza. Pois é. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender, vamos estudar, vamos seguir a Sabrina, vamos ver o pessoal lá da Uzi Cripto. A Uzi Cripto me ensinou um monte de coisa. Eu tive que comprar Bitcoin, depois que eu vi um vídeo delas, entendeu? Os meninos da Cardano me chamam menina Multicom. Eu converso com todo mundo, de todas as comunidades, de todos os projetos. A minha cabeça é aberta para todas as coisas, não é grudada em nada. E se você achar que você tem um projeto bacana, se você tem... A gente vai abrir agora um processo de logo, logo, de propostas, de projetos de serem financiados. Então, se você acha que você tem um projeto de educação, um projeto legal, entre em contato comigo, entre em contato com a Sabrina. Sabrina tem os meus contatos direto, a gente está aqui para ajudar. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece o termo Node? O que é Node, Maria? É, Sabrina. Node é um computador que fica na rede, rodando o tempo todo e processando informações. Esse Node se conecta com todos os outros Nodes da rede para verificar essas informações e dizer se aquela operação que você usou o Cardano, ela é válida na rede ou não. Esse Node é aquilo que a Staking Pool toma de conta. Nós escolhemos os melhores provedores, a gente usa o provedor Google, nós temos Relays no Brasil. E tem uma pessoa que cuida disso quase que é 24 horas por dia, que é o Ático, é o nosso operador de Staking Pool. E a nossa Staking Pool também é a única que tem três sócios, né? Nós somos em três, então cada um cuida de uma coisa. Um cuida de marketing, um cuida do Node, outro cuida de outra coisa. Então, a probabilidade de você ser bem atendido e de você receber a informação que você quer, aqui com a gente, é enorme. Vem com a gente. Então, Maria, eu queria que você falasse novamente sobre a Staking Pool Cardanistas, que no início da live curtou um pouco, sobre a filosofia dela e por que as pessoas deveriam escolher a sua Staking Pool. Eu estava conversando com você, a minha Staking Pool só tem duas semanas de vida, ela nasceu um dia antes daquela live que a gente fez, se chama Cardanistas. Com duas semanas de trabalho, a gente está em terceiro lugar nas pools brasileiras, com 2 milhões e meio de ADA, 2 milhões e meio. As pessoas precisam perceber que a confiança no sistema bancário mudou. E, se elas quiserem saber mais informação, pode ir lá no nosso site www.cardanista.io e descobrir como que ela pode investir, como que ela pode ajudar os nossos projetos educacionais. A minha bandeira é a bandeira da educação. Que tipo de educação a gente precisa? No momento, a gente está tão pobre de educação que a gente precisa de todas. Desde o básico, o ensino médio, de tudo. Mas, se você começar com as suas anotações do que você gasta, o que você faz com o seu dinheiro, você já está começando a sua educação financeira. E a gente precisa de povo que fala de Plutos, a gente precisa de pessoas que falam de malware, a gente precisa de pessoas que falam de tecnologia de uma forma estranha, mas eu preciso que eles me contem o projeto deles para que a gente traduza para outras pessoas. Essa é a minha missão. É traduzir a Cardano de forma fácil para as pessoas leigas. Não é para eu falar com a elite. A elite já está onde a elite deveria estar. Eu quero elevar as pessoas da base da pirâmide, elevar o conhecimento que elas têm, para quando a mudança acontecer comigo, que já aconteceu, a Cardano mudou minha vida para sempre, mas eu quero que a Cardano agora mude a vida de outras pessoas. Excelente. Maria, a gente já, acho que a gente conseguiu passar bastante conteúdo para o pessoal, nós estamos aqui, assim como a Maria, eu também gosto bastante dessa área de educação, gosto de passar o conhecimento de uma forma simples para as pessoas, e eu quero que a Maria deixe aqui, fale os contatos, como as pessoas podem encontrar ela, através do blog, através do YouTube, o seu Instagram, seu Telegram, o grupo do Telegram da Cardano. Gente, é muito fácil vocês me encontrarem, pelos números mágicos de Tesla, www.369.com.br, no YouTube, canal 369, no Twitter, arroba 369, e no Instagram, arroba 369 2020. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, vão lá no meu Instagram fazer as perguntas, que eu vou estar sempre disposta a ajudar todo mundo. Pessoal, muito obrigada pela presença, antes de ir, a Maria vai deixar aqui a bola de cristal, dizendo para a gente quanto vai estar a Cardano, a Cardano no final do ano e o Bitcoin também. Ah, vou falar uma coisa, assim, que eu penso, 1,50, no meio do ano que vem, e eu já estou pulando de alegria. Eu estou a longo prazo, para mim, às vezes, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, não muda, porque eu já estou há muito tempo com a Cardano, comprei a um preço, assim, super bacana. Então, eu estou no longo prazo. Se você estiver no longo prazo também, vem com a gente. Então, Maria, muito obrigada pela presença. Meninos, meninas, obrigada por todos estarem aqui. Se quiserem saber mais sobre a Cardano no Instagram da Maria, me chamam no direct. Até a próxima live. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!